Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Restaura os sonhos, Senhor Restaura, Senhor Ressuscita sonhos deste lugar Aviva corações deste lugar, Senhor Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção O som de conquista O som de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção O som de conquista O som de multiplicação Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não desista Não pare de lutar Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos Aleluia E a tua visão Recebe a cura Recebe a cura Recebe a unção O som de ousadia O som de conquista O som de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção O som de ousadia O som de conquista O som de multiplicação Aleluia Aleluia Recebe a cura Recebe a cura Recebe a cura Recebe a cura Porque Deus está aqui neste lugar E Ele está restaurando os nossos sonhos Aleluia Aleluia Receba a cura Receba a cura Receba a cura Recebe a cura, recebe a unção Munção de ousa de ar, munção de conquista, munção de multilitação Recebe a cura, recebe a unção Munção de ousa de ar, munção de conquista, munção de multilitação Aleluia! Aleluia Jesus! Aleluia Jesus! Obrigado.